Não sei, você que é o motorista? Mas olha aqui, mano. Você está morando pela beira-mar faz desde que eu saí do galpão. Então, vai pela beira-mar? Mas é... Cara, vocês estão vendo o que a gente está vendo? Vocês estão vendo o que vocês estão vendo? Eu também. Esse vídeo não está acontecendo agora. Esse vídeo aqui, galera, é do futuro. Nós estamos em... 2000 e... 23. Não, mas quando sair vai ser 2000. Nós estamos em 2030. Nós fomos para o futuro. Olha só, eu estou com a mesma aparência. Esses dois aqui já casaram, né? Porque se naquela época que eles se conheceram, já era aquele romance todo. Agora estão casados. Deixa eu ver a aliança. Não, é só 2030. É, só 2030. Nós estamos em 2030 agora, nesse vídeo. É, nesse vídeo sim. Mas ele é um vídeo do passado. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Nós estamos no trânsito. O Yorra já tem 18 anos? Hoje. 19, fez 19. Mas quando esse vídeo está acontecendo, ele tem 15 anos. Não. Nada a ver. Não viaja. Não viaja. Olha o Juninho. Não viaja, mano? A gente está no futuro já. Ah, tá, tá. Entendeu? Já tem 15 anos. Ele vai estar com 18 anos já. E eu. Tu está com 18 anos também? Eu já estou. Entendeu? Só que a tua aparência é outra. E eu estou com 25 anos. É. Aí é o seguinte, galera. Nós estamos indo agora porque o Yorra vai receber um presente, uma surpresa. Do pai dele. Do pai dele. A gente acha que é a surpresa. Pode ser que não seja de costas nenhuma. O que é? Eu não sei o que é de nada. Eu queria um Pix de 2 milhões para você. O pai? Não, me manda vir também para você. O pai, ele não quer me mandar. Porque ele mandou eu ir lá na... Lá no... Onde ajuda... Ai, calma aí. Onde o vento faz curva. E... Calma aí que tem polícia no meu lado, mãe. Meu Deus. Tá, mas olha, mãe. É, daí ele não quer me mandar dinheiro para você. Será que minha mãe não me dá? Você viu a polícia, senhor? Nossa, ela desligou. Mas não dá nada, tá tudo certo, pô. A tua idade está dentro da lei. Eu não sei, mas aqui, tipo... Tem uma coisa irregular no carro. O que é? Ah, é uma pecinha ali na loja. É a suspensão a ar? Oi, mãe. O que ele mandou você fazer? Ele mandou eu ir lá buscar um documento para ele. Ele não quer me mandar dinheiro para botar o gasolina. E você tá indo? Pô. Eu tô passando a tua loja aqui. O loja você não faz? Ali nada de não para o teu pai, hein? Porque eu vou ganhar um Iphone? Não, não é isso. Eu vou assim. Não é isso. É, tem dinheiro. Então eu vou chorar. Você vai chorar? Eu tô duro. Eu tô dando meia volta. Mas por que não é pra falar não? Por que não é pra falar não? Porque é assim. Porque ele tá ficando com você. Ele tá deixando o carro. Ele vai te prender em casa. Nossa, eu esqueci de um negócio. Não me mata, tá? O lixo? Sim. Você tá no que tinha... Eu vou jogar o lixo lá na tua porra. Não, foi sem querer. Desculpa. Tá, mas tchau que eu tô no trânsito. Eu fiz os 19 anos. Nossa, deslivou na tua cara, mano. Eu tô achando muito estranho isso aí. Eu acho que tá rolando uma surpresa. Eu acho que tá, né? Não cria expectativa. Não, não, não. Eu cria bastante expectativa. Ela falou pra não falar não, viu? É. Não fala não. Se entregou, né? É. Acho que ela deu uma surpresa. Nossa, tua mãe é igual a minha fazendo surpresa. Aham, não sabe fazer posto de surpresa. Certo. Mas eu tô curioso pra saber o que que tu vai ganhar. Tinha que amanheçou o documento mesmo. Nossa, eu vou rir muito. Eu claro. Não, é sério, mano. Eu tô esperando que seja alguma coisa da hora. Olha ali a loja da mãe do Wilhelm. Pra quem não conhece. Ponto já. Tá fechado. Oi? Tá fechado. E ela nem tá na loja? Acho que não. Entendeu? Tá. E o que que tu acha? Tem certeza que é um iPhone? Mano, eu acho que é aqui. Ó. Meu pai postou o store de um iPhone. Ó. Daí, agora aqui minha mãe, ela só deu... Nossa, tu vai roncar muito de X5 em iPhone 14, viado. É verdade. Esqueça tudo, né? É, isso é verdade. Agora é o seguinte, agora a gente tá... Se eu fosse tu andava só com o celular assim, ó. Não, é. Só pra fingir que tá aí em ligação. Pô, o teu telefone... É porque o telefone dele tá quebrado. Ele atende o telefone escondido, assim. Ele nem morre. É que a gente tá falando em inglês, porque nós estamos em Nova York, ó. Lá é a rodagem direct. A Times Square ali do outro lado. A Times Square fica lá do outro lado. Né? Tá. Falta muito pra chegar? Só 13 mil quilômetros. Ah, não. Então tá quase lá. 14 minutinhos pra chegar ainda. E aí, como é que tá a sua esposa do seu lado aí? Tá tudo certo? Tá certo. Tá linda, linda. E ele tá que me linda. Pra quem não sabe, o Jorge tá com o Camaro agora. É, eu já comprei um Camaro 2024. E ele tá com uma... 2032. 2024 e uma Hilux 10 Nova. Uma Hilux 10 Nova 2030. E ele tem uma relíquia também, Mahalux. Tem uma... Olha pra frente. E tem uma VW que tá do mesmo jeito que tava em 2023. É, é isso aí. E aqui os... É a relíquia do Mahalux. E tá chovendo lá fora. O Zetinho já tá com o V8. Vamos abrir o vidro, Jorge? Não, não abre. Tá chovendo, cara. Tá chovendo. E tu já falou pros inscritos que o 350Z já tá com o V8? Não, ainda não. Ah, tá. Então, tem. Isso é surpresa. Fecha, viado. Nossa, mano. Nossa, cara. Aí, ó. Obrigado, mano. Ó, cara. Que cabelo bonito, cara. Esse corte que eles estão fazendo em 2030. Sabia que as máquinas, elas voem sozinhas? É um robô, né? É um robô que corta. Nossa, em 2023, eu lembro. Eu tinha que ir lá no Barbeiro, o cara... Era uns carinha lá. Todo malaco. Ô, escuta. É... É um iPhone ou não é um iPhone? Acho que é um documento. Tá, conta o que nós estamos indo fazer. Vai. Que é um documento. O teu pai te ligou e pediu pra ir buscar um documento. É. Não é? Sim. Só que tu tá achando que é um iPhone. Por quê? Porque ele postou no Insta, abrindo um iPhone. Daí eu fui pedir dinheiro pra ele pra botar gasolina. Ele falou que tava liso. Certo. Eu falei assim, tá liso e tá comprando iPhone. Daí, ele mandou um áudio pra mim. Falando que ele tava indo comprar o iPhone. Só que ele não passou o cartão dele. Daí, como que ele não passou o cartão dele, ele tava tirando o lacrinho do iPhone. E por que que ele foi até lá, né? Se ele... Sim. Se ele não tinha certeza que ia pegar o iPhone. Não, e a tortura pra conseguir, né? Se não for também... Aí, a minha mãe ligou. Minha mãe ligou. E falou pra eu... Se ele pedir pra me dar um suco, eu deixar. Não falar não pra ele. É. Então, é porque alguma coisa boa tá vindo, né? Então. E se não vinha, aí... E qual é o modelo do iPhone? É um iPhone 30? É o 29. É o 29? É o 3TB, acho. 3TB? Vai lançar o 30 mês que vem. Mês que vem, é. Já vou pegar, né? Mês que vem lança o 30. Pronto, tá. Vamos pegar essa fila aqui. Nossa, esses caminhões velhos, né? De 2023, ó. Deus do céu. Nossa, cara... Meu Deus do céu. Como tem gente que ainda anda com esses carros de 2023, né? Tipo, Argo, tá ligado? Não, não dá pra entender. Tipo, a que é uma BMW Futurista. Tipo, o AX5 aqui, mano. Ela ainda é 2009, velho. É 20 anos já que lançou esse carro. Se tu apertar o botãozinho aqui... Alô, começa a voar esse carro? Eu sei, é diferenciado. É se você botar aqui, ó. Esse aqui, ó. E aí, estamos chegando? É ali na frente. Aonde que é? Ali é naquela loja de carro. E na loja de carro não vende iPhone. Eu acho que o meu sonho não vai se realizar. O quê? Tu vai ter que continuar com o teu pacetezinho? Acho que sim, mano. Ou o teu pai vai te dar uma BMW mais nova. É. Ou pode ser isso também, né? Vai saber. Pode ser a 2030, né? Hã? Pode ser a 2030. É, pode ser que seja. Nossa, Viola não vende iPhone aí, mano. Será que... Nossa, é o Dau-Fovo Veículos. Nossa, mano. O Dau-Fovo... Nossa, pior que ele tá lá mesmo, ó. Quem? Cadê? O Dau-Fovo. Não, o carcebrando aí que tá o teu pai. Liga pro meu pai. Freia, seu pôr. Tentei entrar na loja do cara. Ih, mas o carro do teu pai não tá aqui, mano? Liga pro meu pai. Hã? Não, eu acho que é o Dau-Fovo. Conheço aquele cara lá. Aquele cara ali... Dá meu celular aí que eu vou lá na Boca Mafia. Hã? Presta aí o celular, Jor. Vai lá na Boca Mafia mesmo? Presta aí, Jor. Calma, mano. Calma, nós estamos indo resolver um B. Meu Deus, se não for um iPhone vai ser muito... Sério, eu vou ficar com pena do Johan. Por Deus. Se não for um iPhone, juro por Deus, mano. Eu vou ficar com muita dó de ti. Tá, então... Certo, beleza? O que que deu com ele? Eu for esse iPhone. Se não for pertinho dele, perca. Sério, mano, se não for um iPhone vai ser muito decepcionante, cara. Eu vou chorar. Hã? Eu vou chorar. Por quê? Não é um tipo... Será que não é? Não. Não é mesmo? Não. Será que é um documento? Acho que... O que que tu acha, Jor? É um recípro de uma sabedinha. Sério? Ele falou que é? Não acredito, mano. Nossa. Nossa, pode acabar com o vídeo, então, velho. Nossa Senhora. Olha o carrinho do meu pai ali, ó. É deminado. Ah, isso aí é aquela relíquia que ele... Boa, velho. Eu acho que ele vai te dar isso aqui, ó. Caraca, mano. Isso aqui é muito velho, mano. Pode estar ali dentro. Olha onde ele está. Será que é um iPhone mesmo? Não era pro pai dele estar aqui, né? Já é um sinal. É. Tá ali? Tá ali? Vim mais rápido que você, cara. Ô. O bicho chegou... Ele veio buscar... Ele veio buscar um documento? É documento mesmo? É. É? Aí, ó. Viu só? Não, tá. Não tem que transferir as coisas, não. E aí? Fazer? Fazer? E aí, ó. A ansiedade estava batendo. Melhor que o meu começo, né? Nossa. Melhorou, né? Não. Ahn... Agora é o seguinte, mano. Agora tem que ser bem comportadinho. Viu? Sabe em que ano que a gente está agora? A gente está... A gente está em 2030. Porque o Johan já está dirigindo, né? A gente está no futuro. Entendeu? É. Aí está... Habilitado. É, habilitado tudo certinho. Só que a aparência dele é a mesma. É que eu não envelheço. É que ele está em Marte. Não tem oxigênio. É, exatamente. Não envelhece. Não envelhece. Está felizinho? É bom. Depois que os caras saem de um... De um sequestro ganhar um iPhone, né? Qualquer um, né?